Cadeira extensora. Primeiro, detalhe, a gente vai deixar o joelho mais próximo aqui do banco, da base. Vamos regular ali, pode sentar um pouquinho mais pra trás, encostando bem o quadril, alinhou, pode segurar aqui na lateral também, tá? O que que tu vai fazer? Tu vai estender os dois joelhos, tá? A gente vai regular esse aqui, nessa alavanquinha aqui, ó, tá? Tá? Deixando bem em cima do tornozelo ali, entre a canela e o pé, né? Aí tu vai descer ela até passar um pouquinho do 90 graus ali, tá? O que que tu vai fazer? Tu vai estender o joelho, empurrando, cadenciando, não é chutando, e com a pontinha do pé, sempre deixando ela um pouquinho mais pra cima. Desceu, flexionou, subiu, estendeu. Detalhe, não hiperestende o teu joelho, né? Semi-flexionado. Tu vai flexionar, alongando bem o teu quadríceps. Desce e subiu. Desceu, recupera. E subiu. Solta o ar. Isso, garoto. Cadencia bem, subiu, solta o ar. É isso aí.